Galo, Galo O que está acontecendo com esse menino? Olha, realmente não é um momento até para falar nisso Mas o Carlos é muito jovem É muito novo, está precisando de uma orientação um pouco melhor No aspecto profissional Mas ele é um bom menino E acho que nós tivemos uma conversa Que eu tenho a impressão que foi a última Eu acho que ele vai ficar no caminho certo de agora em diante Levi Até em função da sua franqueza Os times que você treina São times encaixados Toque de bola, rapidez, enfim E a gente vê que você está buscando isso aqui no Atlético Mesmo com algumas mudanças no elenco Você não tem a sensação que ainda está faltando Aquele jogador cerebral Para fazer esse time jogar do jeito que você gosta? Não Eu tenho a certeza de que nós não estamos bem Mas eu não tenho a sensação de que falta alguém Eu tenho a certeza de que falta É encaixe mais alguns jogos E aí o time vai desempenhar melhor As funções que nós temos que fazer Eu acho que é uma questão de conjunto Mas uma questão de conjunto E não de um cara cerebral Levei o trabalho coletivo E a gente sentiu a presença do Carlos Até mesmo para o torcedor Ele estreia no domingo? Desculpe O Carlos? O Carlos É possível Está quase certo que sim Ele deverá jogar nessa partida Não tem só o tempo dele de jogo Porque é o primeiro jogo Então é difícil saber Quanto tempo ele pode participar Olívio Com relação à conversa que você teve com o Carlos Foi depois desse retorno da estreia a Libertadores E se você diria que essa conversa Foi praticamente um ultimato ao jogador? Não Foi a conversa que foi hoje Eu não gosto dessa Essa colocação ultimato É a última chance É uma coisa mais ou menos assim E o ser humano erra muitas vezes A gente não erra uma vez só Então, saber É uma questão de procurar fazê-lo entender a situação Então o mais difícil de tudo é isso É fazer alguns jogadores entenderem O que é certo E por que é certo fazer de certa forma Mas é aquela história do nosso problema educacional E também as pessoas que estão em nossa volta Em volta E as pessoas que administram Esses jogadores São os agentes Os empresários Então eles precisam também trabalhar em cima dessa parte Da parte mais quase que educacional Dependendo dos jogadores Assim como o Carlos, por exemplo Com apenas 19 anos Então Acho que foi um momento assim De reflexão para ele Eu tenho certeza que de agora em diante Eu acho que ele vai encontrar o caminho certo Eu tenho observado Eu estou muito à vontade Que eu te peguei Chegando aqui Saindo, voltando Indo para cá Para lá e para cá Você tem sido um paizão ultimamente Tem certas coisas que me recordo Você não admitia Agora você contona Você tenta passar por cima Dá nova chance Nova oportunidade Pois eu não sei se é a idade Não, mas a idade vai chegar Você ficou assim? É, porque Porque eu acho que é a idade A gente fica mais A gente começa a perdoar A gente começa a perdoar Exatamente E chega um momento da vida Que a gente quer atacar todo mundo Quer pegar Sempre que todo mundo Eu lendo disso É mais ou menos assim E quando a gente fica mais Passa um pouco o tempo Você percebe que A aproximação do ser humano Assim é mais fácil Do que a punição Então a educação É mais fácil do que a punição E eu tenho assistido Uns filmes também Por exemplo Mahatma Gandhi Quer dizer É uma lição de vida A gente é A gente é põe A chinelo do cara Então é uma lição de vida Assim a gente começa A procurar passar para os outros Tomara que eles Não entendam Somente quando tiver Na minha idade Levi Sem comparar Esse caso do Carlos Com o incidente do ano passado Com o João André E Emerson Conceição Mas é porque naquela ocasião Você acabou falando Que teve uma responsabilidade também E se sentiu responsável Por ter acontecido O que aconteceu Qual seria a sua responsabilidade Então neste momento Além claro De orientá-lo mais uma vez agora Qual seria a sua responsabilidade Para conduzir essa situação Eu acho que é total Porque justamente É um dos mais jovens do elenco Então você precisa saber Lidar com jogadores mais jovens E com mais experientes É uma justiça para todo mundo Que é igual Mas a maneira de tratar É diferente Por exemplo Quando eu falo com o Léo É de uma maneira O Léo já tem uma experiência Uma bagagem na vida E ainda tem uma Uma coisa de liderança Agora você pega o menino O Dodô O Carlos Eles somente sonham Eles às vezes não pisam no chão Eles não sabem exatamente O que está acontecendo Então uma palavra de um jogador Assim como o Josué Como o Pierre Nesses momentos é muito importante também E a gente procura passar as coisas Que acontecem conosco Mas é um problema isso Sabe Porque Nesse meio está envolvida A genética E uma série de coisas A personalidade da pessoa Você às vezes não consegue mudar A personalidade Mas um caminho certo Assim alguma coisa A gente pode fazer E a gente O nosso grupo ainda não está fechado Nós ainda temos problemas O grupo não está fechado Ainda como deve ser Mas nós Deveremos estar em breve O Livre Ainda em cima dessa questão De nova chance Ano passado Teve um episódio Com o André Com o Conceição E com O Emerson E o André Parece que vai ganhar Novas chances Agora no time Para domingo Trenou pelo menos no time Queria que você falasse Como é que você tem visto O comportamento dele Depois desse afastamento O que você tem sentido Do André aqui nos treinamentos É, eu Nem considero assim Como uma nova chance A oportunidade Vai entrando Aparecer a oportunidade Porque o André Se relaciona muito bem Com os outros Ele é um cara Muito querido por todos Apesar de ser feio É dizer Ele Ele apareceu No restaurante Com uma menina Tão bonita Lá de onde eu moro No restaurante que eu moro Eu não acreditei E eu falei para ela É isso que você quer mesmo Para a tua vida Ela Isso foi Ele é um cara Muito querido Que a gente pode Fazer uma brincadeira Dessas com ele E ele tem vontade De brincar comigo Da mesma forma Com o jogador Todo mundo gosta dele Então não tem problema Nenhum assim De relacionamento No clube É um cara Muito simpático E outra coisa Ele é ótimo jogador É o principal Ele tem uma boa técnica Ótimo finalizador É um cara que subiu Com um time maravilhoso Naquela época Do Ganso Sei lá Mais o Neymar E por aí Fora ele Então eu considero ele Um jogador importante Para o nosso Andamento dessa temporada Mas você percebe ele Mais focado na carreira Depois do episódio É difícil você responder isso Porque a gente olha para ele E dá vontade de rir Porque ele é feio E a gente brinca muito Mas a gente não vê por dentro Eu espero que ele tenha aprendido Também algumas lições E eu estou aprendendo também com ele Levi, sobre o jogo de domingo Eu queria que você falasse Da importância Desse clássico Nos últimos 11 jogos O Atlético venceu 8 3 empates É Deixando a estatística de lado Com certeza É clássico É clássico Então A rotação vai ser um pouco mais alta Com certeza também Eu vou ter a oportunidade De enfrentar Um grande amigo meu Que é o Givanildo Nós jogamos juntos Alguns anos No Santa Cruz de Recife Temos grandes lembranças de lá E agora vamos Nos enfrentar Mas é sempre no espírito De No espírito de Clássico Eu acho que vai ser Esse o espírito que vai Dominar a partida Levi O time que vai entrar em campo Contra o América É esse que a gente viu aqui Nesse coletivo Com o Victor Com o Carlos César Com o Thiago Com o Edi Carlos Com o Hermes Conceição É esse time? Não é certeza ainda Amanhã nós vamos fazer Um último treinamento Nós estamos checando Principalmente O CK Dos jogadores Que é um índice Que dá uma tranquilidade Boa Para você escalar também Mas pode ser Esse time também Levi Depois da contusão Do Lucas Prato Em algum momento Você chegou a A cogitar Tirar um centroavante Fixo Igual no ano passado Tanto cheguei Que nós fizemos No jogo passado Então É uma situação Muito tranquila Que dá para fazer Durante os jogos É uma arma tática Que a gente tem E com certeza Pode ser utilizado Depende do andamento Do jogo Mesmo iniciando a partida É uma situação Que a gente já tem Bons resultados E que dá para aplicar sim Levi Quando você disse Há pouco Que o grupo Não está fechado Você se refere Especificamente A questões táticas E técnicas Ou existe a possibilidade De você perder o Carlos Pode somar tudo Pode somar tudo Que você tem Alguma razão Em tudo Que você colocou Levi Em relação ao Cárdenas Pelo que já foi Os treinamentos Você até falou Que precisaria Ainda de um tempo Para ver Como seria O desenvolvimento Do jogador Já tem uma ideia De como já utilizar Ele chegou a treinar Mais pelo meio Mais pela esquerda Já pensa Como que vai utilizar Esse jogador Já Tenho uma noção Ele tem já Um currículo também Eu conversei Com o Cárdenas E o problema dele É mais a adaptação Da parte física Do jogo O jogo No Brasil Então é diferente Do país dele De uma forma Ou de outra Tem uma diferença grande Mas ele Sabe jogar Tem uma técnica Muito boa E o cara Que tem uma técnica Boa Pode se adaptar Perfeitamente Em qualquer país Galo 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 Tchau.